O que acontece é o sábado e todo domingo, o Palácio Presidente Nicolau Lobato, na Convo Tahu, no Orasne, Instituto de Gestão Equipamentos, no Halo Limpeza, no Suru Tahu Nevemaquia. Sefi Instituto de Gestão Equipamentos, Carlito Lopes, Bairro Estel, e o Palácio Presidente, Bairro Pitei II, Instituto de Gestão Equipamentos, coordenando o governo, também se apoiando o máquina, no carreto de Halo Limpeza. O Palácio Presidente, Bairro Pitei II, Carlito Dahan, Sir ehalo Limpeza, deciden Husi Konsiliu Ministru, Nunez, Miesi Ministru Rasik, maka per oriental. O kereta Ndb, menghadi halos servisu, hamotuk lima, hofu zuida, mabih kereta Balong, no makina Balong, iham munisipi, hadi apoiu mal Limpeza. E vatingan esang, Sefi Instituto de Gestão Equipamentos, Kapital Dili, Noel Dussi Menes Dahan, tu irni harai, indusun gwa gora, makas liutinang koto. É que se inscreva no canal, não se inscreva no canal. É que se inscreva no canal, não se inscreva no canal.